Olá, eu sou Getúlio Gomes e quero agradecer imensamente o convite do João Jorge para participar desse maravilhoso Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar, mas especialmente para quem está me assistindo agora, porque esse Congresso foi realizado especialmente para você. O tema que eu vou apresentar, ele faz parte do meu último livro, que é Defenda-se, como se defender de ataques energéticos. E aí eu dei esse título, que se chama Por que Autodefesa Energética? Olha que interessante, por que nós devemos nos proteger? O que nos leva a nos proteger energeticamente? Vamos começar lembrando de algumas atitudes que a gente toma no nosso cotidiano. A gente acorda de manhã tomando decisões. E às vezes a gente toma decisões, muitas vezes sem perceber, porque nós estamos fazendo tudo no automático. A gente já acorda correndo, a gente já acorda às vezes atrasado, a gente está numa velocidade muito grande. É por isso que nós devemos nos proteger. Por exemplo, você usa guarda-chuvas para se proteger da chuva. Você usa uma blusa no inverno para se proteger do frio. você usa protetor solar no verão. Você usa protetor solar no verão para se proteger dos raios solares e não danificar a sua pele. A gente, se você observar, a gente se tranca em casa para se proteger da ação do próprio tempo, claro. Mas também nós nos trancamos com medo para nos proteger de pessoas que, supostamente, podem nos atingir e nos machucar. Enfim, se você observar, desde o momento em que acordamos, nós estamos fazendo algum tipo de proteção também. Não é só tomando decisões, nós também estamos nos protegendo. Então, por que não se proteger energeticamente? Por que não se proteger de ataques espirituais? Por que não se proteger de ataques psíquicos e parapsíquicos? Só tem um detalhe, gente. Tudo isso, você vê. Então, você vê a chuva, você vê o sol, você vê as pessoas que podem te atacar. Mas você consegue se proteger de algo que não pode ser visto? Você consegue se proteger daquilo que você não enxerga? Salvo se você for clarividente, claro. As proteções para o nosso corpo, elas são tão importantes quanto as proteções energéticas, gente. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não tem essa prática. Por alguns motivos. Porque não conhece. Ou porque acha que não tem a menor necessidade de se proteger daquilo, principalmente, que não pode ser visto. Eu vou te dar alguns princípios básicos de proteção energética. Talvez princípios que você nunca ouviu falar ou tenha lido por aí. Não estou aqui querendo me colocar no papel da verdade. Eu tenho sempre o princípio de que eu posso estar muito errado. Mas, olha, se você acha que eu vou passar aqui uma receita de sal grosso, com folha de louro, misturado com amoníaco, e por aí vai. Você está completamente enganado. Eu vou te ensinar a nem precisar chegar nesse ponto. Ou seja, nem precisar disso. Afinal, nós estamos vivendo uma espiritualidade do terceiro milênio. Então, muitas coisas que antes a gente considerava extremamente necessárias, hoje a gente sabe que são sincretismos. Se eu não tenho uma vela, ou acho que é perigoso acender uma vela na minha casa, eu acendo essa vela na minha mente. Por quê? Porque quem precisa de vela sou eu, não é o anjo na guarda. Ela é só uma representação daquele meu sentimento. Então, se você quiser mais informações, se você quiser se aprofundar nas práticas energéticas e bioenergéticas, procure o livro Defenda-se, como se proteger de ataques energéticos. Lá você vai encontrar muitos exercícios práticos e informações extremamente importantes sobre técnicas de autodefesa energética. Você encontra em todas as livrarias. Bom, o que que eu vou te ensinar então? Eu considero, o que eu vou te ensinar aqui e agora, que é uma das melhores técnicas de autodefesa. Só que não tem uma receita pronta. Cada pessoa, você sabe, é diferente da outra. Cada um tem o seu momento de mudar e a coragem para dar um passo em direção a essa mudança. E isso depende da forma de pensar de cada um, da atitude e do comprometimento de cada um. Quando você realmente tem um comprometimento com aquilo que você pode mudar, o universo vem e até te dá uma mãozinha. Mas tem pessoas que não querem nada. Tem pessoas que querem que as coisas aconteçam sem dar um passo em direção àquilo que elas querem. Agora, não é porque você não vê ou sente a energia que ela não existe e não possa te atingir. Como você acende uma lâmpada? Você não quer entender nada de eletricidade. Tudo o que você quer é chegar em casa à noite e procurar aonde está o interruptor. Não é assim? Então, para acender uma lâmpada hoje, tudo o que você gostaria é de saber aonde está o interruptor. Só isso. Você não quer entender de eletricidade. Agora, Veja bem, a energia não passa ali pelos condutores. Elas não estão ali conduzidas, ela não está ali conduzida pelos fios, através dos fios. Claro, você sabe disso. É a única coisa que talvez você saiba. A energia passa pelos fios, vai até o interruptor, você liga e acende uma lâmpada. Que fantástico isso, não é? Pois é. Por isso, você não vê, nem sente essa energia. Mas se colocar o dedo na tomada, você vai sentir. Por quê? Porque você vai levar um choque. E é assim que acontece com as energias que nós estamos falando aqui. Você troca energia com as pessoas, você troca energia com os objetos, com os ambientes, com os animais. E ela está lá. Dependendo do seu padrão, ou seja, daquilo que você vibra, tá? Você vai trocar essa energia de forma saudável ou não. Então, é aqui que está a grande sacada. É aqui onde eu quero que você compreenda. Vamos fazer uma lembrança aqui, que a energia é neutra. Ela existe em todo o universo. Agora, você é o único responsável em dar o tom da vibração que você quer emanar. Que você quer receber ou que você quer trocar. Porque a energia, ela, antes de passar pelo que compõe o universo, por exemplo, antes de passar pelos ambientes, passar por mim, passar por você, passar pelos animais, plantas e tudo mais, Ela é neutra. Ela é absolutamente neutra. Ela nem é boa, nem é ruim. É como uma faca que você tem lá guardada na sua gaveta. Está lá, está lá guardada. Ela não representa absolutamente nada. Até o momento que você dá uma função para ela. Ou seja, ela pode servir para você passar manteiga no pão. Ou, dependendo de como você está, ela pode servir para machucar alguém. Você está entendendo agora? Olha, a nossa vibração é que vai dizer que tipo de energia nós estamos sintonizando com o universo. Eu posso acender uma lâmpada com aquela energia elétrica ou eu posso eletrocutar alguém. É a mesma coisa. Ora, o que acontece é que nós estamos constantemente interagindo com essas energias. Então, eu quero dizer uma coisa muito importante. Presta muita atenção. As influências invisíveis podem ser tão devastadoras quanto os ataques físicos. Quanto o ataque de alguém, o ataque de um animal. É verdade. E eu vou te explicar porquê. Quando você tem um conhecimento sobre essas forças invisíveis. E começa a fazer um movimento. No sentido de se proteger desses ataques. É muito provável que a sua vida fique melhor. Se ela está estagnada, ela até anda. É verdade. Olha, você passa a atrair situações e pessoas mais positivas. E isso certamente vai melhorar a qualidade energética que te mantém protegido de acontecimentos desagradáveis. É isso que eu estou falando para você. Quando você está bem, parece que tudo em volta fica bem. Olha, gente. Provavelmente, você já sabe ou tem curiosidade em saber o que é um ataque psíquico ou parapsíquico ou as chamadas obsessões espirituais. Isso acontece porque uma vez ou outra a gente ouve alguém dizer que ela é uma esponjinha. Ela absorve tudo que é energia negativa de uma outra pessoa. Já ouviu falar disso? Eu constantemente ouço as pessoas chegarem até mim e falarem. Nossa, olha, eu preciso aprender essas técnicas porque aonde eu vou, com quem eu falo, eu absorvo tudo. Eu absorvo tudo. E aí eu fico mal. É assim que funciona. Então, olha, muitas vezes a pessoa está bem e aí de repente ela fica brava, ela perde a paciência do nada, se irrita facilmente, sem entender o motivo disso tudo acontecer, ela perde o humor de uma hora para a outra. É impressionante como isso acontece. E tudo isso está no plano invisível. Ela pode até perceber se ela parar um pouquinho e observar como o físico dela está funcionando. Ou seja, como toda a sua fisiologia está funcionando. Mas você tem que ter uma intimidade muito grande com você mesmo. É importante isso. De repente eu estou com dor de cabeça. Por que eu estou com dor de cabeça? De repente eu estou com dor na nuca. Por que eu estou com dor na nuca? Estou com dor nas costas? O que aconteceu que eu estou com dor nas costas? Então, essa intimidade vai permitir que você muito mais facilmente e rapidamente você saiba se você está sendo atacado ou se você está sendo vampirizado de alguma maneira. Olha que legal. Pois é, gente. Perceba como essa questão da energia é interessante. Quando você estuda as manifestações energéticas com a finalidade de aprender e não absorver mais o que não é seu, vem a grande surpresa. Pois você vai ficar perplexo em saber que tudo isso, ou seja, em saber que tudo o que você deve fazer primeiro é defender-se de você mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. Defender-se de você mesmo. E você vai entender por que. Presta muita atenção em toda essa nossa conversa, porque o que eu estou te passando, talvez, como eu disse, seja algo que você ainda não tenha lido ou ouvido de alguém, de algum professor por aí. O que você tem pensado ultimamente? Vamos lá para os nossos pensamentos. Você ultimamente só tem julgado as pessoas? Você tem ouvido menos e julgado mais? Você está mais preocupado em criticar o outro só porque ele não concorda com as suas opiniões? Que você está sempre certo e o outro é que está errado? Será que você está preso nesse pensamento? Tá. Você pode até estar certo, mas para você. O outro também tem um ponto de vista que é certo para ele. E isso deve ser respeitado. É importante você saber disso. Cada um tem o seu próprio pensamento, sua maneira de ver, sua maneira de ser, sua maneira de agir. E seus sentimentos, hein? Como andam? Você anda muito preocupado ultimamente, com medo, insatisfeito, doente, angustiado com alguma pessoa? Você anda muito ansioso, com raiva, está com problemas no relacionamento? A vida está chata? Está sem ânimo? Então, tudo isso são alertas para você prestar atenção no que você está vibrando. E essa vibração vai refletir na sua fisiologia. Por quê? Porque a gente colhe aquilo que planta. Se eu vibro no mal, eu vou colher o mal. Se eu vibro no bem, eu vou colher o bem. É assim que funciona. São leis universais. Vamos lembrar que todo ataque energético ou espiritual só acontece quando as leis, ou seja, essas leis universais colaboram para isso. Por quê, hein? Em outras palavras, nós não somos vítimas. Presta atenção no que eu disse aqui, ó. Nós não somos vítimas. Existe um propósito disso acontecer. Pode observar que quando a pessoa se encontra numa situação muito ruim, uma situação desesperadora, ela procura a conexão com algo maior, com algo que está acima dela. Normalmente, ela procura se conectar com Deus. Ou algo que ela considera supremo, que está acima dela. Eu vou dizer aqui, no meu caso, eu faço a minha conexão com esse grande arquiteto do universo. Então, é isso. Se você está se sentindo muito desgastado energeticamente, se você sente muito sono, se você sente que seus pensamentos, que é essa energia psíquica que eu falei, está oscilando com frequência, presta atenção porque você pode estar sendo atacado sem ter a consciência disso. Esses são apenas alguns dos mais de 50 sintomas que você pode ter de um ataque ou de um vampirismo. É importante que você fique afiado, que você realmente se afinize com você, ficar do seu lado. Agora, como é que eu posso me proteger desses ataques? Olha só. Tem muitas maneiras de você se proteger. Muitas, muitas. Olha, desde um banho de descarrego, desde um passe magnético, uma oração. Agora, principalmente com mudanças profundas de comportamentos. Esse é o ponto mais importante desse nosso bate-papo. Mudanças profundas de comportamento. Olha, a mudança de comportamento, ela cria um campo de força em volta de nós, que é esse campo áurico que nós temos, e isso ajuda a impedir que qualquer energia intrusa, ou seja, energia que não coadune com a nossa, atinja esse campo. Olha que fantástico! Vamos entender primeiro como é que é isso, como é que se cria esse campo, para depois realmente você passar a trabalhar isso, ou seja, praticar isso. Esse campo, primeira coisa, ele não pode ser rígido, tá? Eu vou explicar. É um pouco aqui de mecânica quântica, tá? Então, talvez seja um assunto novo para você, ou você vai achar até meio complicado, mas dá para entender muito bem. Você quer ver? Vamos lá. Essa aí é a tensão. É o seu aniversário, e você me convidou para uma festa. Só que no dia da festa, eu chego lá sem presente. E aí você olha para as minhas mãos, me cumprimenta com aquele sorriso amarelo, e eu percebi que você não gostou, tá? Eu percebi que você ficou meio chateado. Bom, o que que acontece aqui? No nível energético, né? Estou falando aqui no nível energético. Você criou um segundo campo. Sabe aquele campo bom? Aquele campo que era bacana pela qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e das suas ações, até aquele momento que eu cheguei? Então, você agora, criou um segundo campo, ou uma onda ruim. É a contra-onda, né? É a contra-onda. Essa onda, ela vai até mim, e o que que acontece? Eu posso ou não acolher essa onda. Eu entro no meu processo de culpa, e eu posso me chatear também. Ou seja, aquele campo de proteção que eu fiz, que era o campo bom, se desfaz nesse momento. É instantâneo. É quântico. E aí, eu entro na sua energia, e nós dois ficamos chateados, e portanto, nossa energia fica péssima. Agora, vamos imaginar que você ficou chateado, mas eu não. Sabe por quê? Porque eu criei uma onda de acolhimento. Eu entendo que talvez, se eu estivesse no seu lugar, eu também ficaria chateado, se você fosse no meu aniversário, e não levasse nenhuma lembrancinha pra mim. Afinal, você é um grande amigo. Talvez o meu melhor amigo. se você soubesse que eu não comprei o seu presente, porque eu deixei a minha mãe no hospital, e saí de lá pra ir te dar um abraço, pra te cumprimentar, você também criaria uma onda de acolhimento, e tudo ficaria bem. Não é verdade? Claro. Só que você não sabia disso. Ninguém adivinha, né? E a gente normalmente não pensa. A gente já vai logo julgando. A gente tá muito mais preocupado em responder do que ouvir atentamente as pessoas. E aí a gente julga. E por causa desse julgamento, quem ficou mal foi você. E vai ficar pior ainda quando você souber o verdadeiro motivo de eu chegar na sua festa de aniversário sem o presente que você estava esperando. Percebeu agora por que que eu falei lá no início dessa nossa palestra que eu iria ensinar você a se proteger de você mesmo? Tá entendendo agora? Bacana, né? Interessante. Olha, vamos recapitular. Pra você entender bem essa coisa aí desse campo, dessa onda. Quando criamos um determinado campo ou onda de força, geramos um segundo campo ou onda no universo. Ou seja, o universo cria isso, né? E esse campo gerado no universo é capaz de anular o campo que você construiu para a sua proteção a partir da mudança do seu pensamento, do seu sentimento ou do seu comportamento. Agindo assim, você sempre vai gerar uma segunda onda que vai sempre colapsar com a primeira. Ou seja, ela vai neutralizar todo esse processo. Ora, um bom campo de força, portanto, é o que permite que essas energias transitem nesse campo. Só que ele não modifica por isso. Olha que negócio interessante, né? Se uma energia fica presa em você, significa que ela não está transitando. Ou seja, não há uma transmutação dessa energia. ela está se alojando. E você sabe que energia parada não é legal. É ruim. Ela vai ficando negativa. Ou seja, ela vai mudando a sua intenção. É como a água. A água está lá parada. Se você não tratar essa água, se você não movimentar essa água, ela vai criar lodo. Não é verdade? Com a energia, a mesma coisa. Agora, quando você acolhe este campo ou essa onda, significa que você não está entrando na energia do outro. Mas deixando essa mesma energia circular por você e voltar para o mesmo ponto de origem, que é você. Ou seja, nós estamos lá na sua festa de aniversário. Olha só, essa energia veio até mim, houve acolhimento e ela retornou até você. Ou seja, retornou para a origem. E seja essa energia boa ou ruim, não importa. Se você está desejando o mal, ela vem até mim. Se ela não encontrar o endereço, ela volta para a origem. E se você desejou o mal, você vai receber o próprio mal que você desejou. Novamente, é aquela frase, a gente colhe o que nós plantamos. Isso me lembra aquela metáfora dos três elementos onde a pessoa coloca três elementos numa água fervente e depois ele analisa os resultados. Então, ele coloca uma cenoura e a cenoura é dura, né? Muitas vezes a gente é duro, nós somos rígidos, aquela pessoa que não muda e tal. E ele vai lá e coloca na água fervente. E o que acontece? Ela amolece. Então, tem pessoas que diante de situações desafiantes, ela desiste, ela amolece, enfraquece. A outra coisa, tem pessoas que são legais, são pessoas flexíveis. Então, ele coloca o segundo elemento na água que é o ovo. Então, o ovo é flexível, é quebradiço, né? Então, tem pessoas que qualquer coisinha, né? Ela enfraquece, dá, se dá xilique, mas quando ela passa por situações conflitantes, ela se enrijece, ela se endurece, ela fica ali intransponível. É como o ovo. Quando ele vai na água fervente, ele endurece. agora, você já analisou o terceiro componente, que é o pó de café? Ele ali, são minúsculos grãos, não é? Ele é um pó. Quando você passa a água fervente por ele, o que que acontece, hein, gente? Dá aquele cheirinho gostoso, não é? Ou seja, ele se transforma, ele mantém todos os seus elementos, suas características, tornando-se ainda melhor do que era. Entendeu? É aqui que eu quero te mostrar que nós, no momento que nós acolhemos, nós somos esse terceiro elemento, nós somos esse pó de café, que nós podemos melhorar aquela situação, transformando aquela situação em algo muito bom. Pode até ser difícil no começo, mas com o tempo você vai praticando isso e você vai vendo os resultados, você vai vendo que a tua vida fica muito melhor, hã? Faça isso. Eu ouço muita gente se queixar que sente sugada após ter contato com determinadas pessoas, após ter ido em alguns ambientes, frequentado alguns locais, por exemplo, hospitais, cemitérios, coisa dessa natureza. Ou então, que ela passe por situações, como eu disse, desafiantes. Isso pode ser desde a perda de um ente querido, né? Ou até uma queda financeira. São vários. A gente pode aqui exemplificar muita coisa. Ou seja, são os altos e baixos que essa pessoa passa. Em vez dessa gente se colocar no papel de coitadinhas, ou dar xiliques para conseguir tudo o que querem, ou ainda impigir medo nos outros, elas deveriam dar a resposta de cura para essas situações. Ou seja, de acolhimento. Gente, isso é muito simples. Você está aí se perguntando, mas como é que isso funciona? Isso é simples. Quando uma pessoa te ofender, em vez de você brigar, em vez de você xingar, em vez de você tirar satisfações, dar xilique, ficar contando para todo mundo o que aconteceu, agradeça essa pessoa. Você não precisa ir lá agradecer ela pessoalmente, agradeça aqui dentro de você. É o auto perdão. Mas agradeça lá do fundo do seu coração. Essa pessoa está te ajudando a crescer. Essa pessoa está te ensinando algo que é importante para esse seu crescimento. Então presta atenção nisso. Aprenda a lição. Aprenda essa lição. E se aprender essa lição, significa que o seu campo de força está fortalecido. Que as energias estão fluindo, passando por você, sem deixar qualquer resquício, ou qualquer tipo de ressonância no seu próprio campo. Isso é fantástico. Isso é a lei. É uma lei universal. Gente, claro, nem sempre o ponto de vista do outro é que está certo. Não estou dizendo que você está errado o tempo todo. É claro, o que eu estou dizendo aqui é o outro também está certo. O outro tem o ponto de vista dele. mas você também tem o seu ponto de vista. Quando há acolhimento e se isso acontecer com as duas partes, melhor ainda. O que eu estou dizendo aqui é que você não vai se calar diante dessas situações. Você não vai se omitir diante dessas situações. Não, não é nada disso. O que eu quero dizer é como você recebe essas situações e principalmente como você vai reagir diante delas. Isto é que me importa agora. A outra coisa que eu vou falar para você aqui pode até parecer um pouco contraditório, mas não é não. Presta atenção para você ver. fuja de influências negativas. Você só será atingido através da mente e através do coração. Ou seja, mantenha-se livre de maus pensamentos e sentimentos e fuja das conversas negativas, maldosas e depressivas. Isso só vai te pôr para baixo. Voltando lá no parágrafo anterior. Eu não quero dizer que você deve sair por aí rompendo com as suas amizades, mas sim encarando de frente a situação, dizendo para a pessoa que você não quer mais ouvir aquilo, que a postura negativa dela não te faz bem e não faz bem para ela mesma. Que isso só vai piorar, não é? Então, assim a energia flui, assim o campo de energia que você constrói, ele fica sempre fortalecido. A outra coisa, gente, são os lugares. Lugares também são vias de acesso. Por isso, evite lugares de baixo nível. Quando não puder ajudar, afaste-se de pessoas que não te acrescentem nada ou só te puxam para baixo, só te puxam para o lado negativo. Agora, tem pessoas também que te levam para lugares negativos, e isso vai detonar com o seu campo de energia. Tá, mas então não posso ir para lugar nenhum agora? Claro que pode, mas não julgue quando você visitar determinado lugar. Se você vai numa danceteria, por exemplo, não fica lá julgando que todo mundo que frequenta a danceteria são pessoas que vão lá aproveitar, são aproveitadores. não, gente. Tem muitas pessoas que vão lá para se divertir. É verdade, só para se divertir. Portanto, o não julgamento afasta de você possíveis energias que estão orbitando naquele lugar. É, se você está bem, se você está neutro, nada vai te pegar, nada vai te atacar. Então, fique bem, independente do local onde você for, aonde você esteja, fica bem. E olha, isso pode ser até numa igreja, viu? Pode até ser em igreja. Por quê? Porque tem muita gente que vai lá só para lamentar, só para pedir, só no desespero. Essa energia não é legal, essa egrégora que fica formada ali não é legal. Então, sempre que você se deparar com energias ambientais, lembra, esteja bem, eu vou te ensinar alguns exercícios mais à frente, tá bom? O que importa aqui, então, é você ficar bem, independente de pessoas, independente de ambientes, legal? E para finalizar, vale a pena saber que a proteção energética, ela não difere em nada entre o mundo físico e o mundo não físico, ou seja, o mundo espiritual. as vezes você chega em uma casa e vê trancas na porta, cadeado no portão e você olhando aquilo, o que representa isso? Representa que a pessoa está fazendo algum tipo de proteção, não é? Claro, essa proteção é apenas uma manifestação física, tá? Mas, para que seja uma boa manifestação, vamos dizer assim, a pessoa deve cuidar de focar essa energia de uma forma geral, ou seja, não adianta ficar rezando sem trancar a porta, não adianta colocar mil cadeados e esquecer de trancá-los, né? Pois a reza, por exemplo, ela não tem nenhuma importância aqui no plano físico, mas sim no plano espiritual, ou seja, no plano astral. Mas também, gente, não vamos ficar lá trancado, né? Não vamos colocar a nossa casa, fazendo a nossa casa uma verdadeira prisão, né? Vamos prestar atenção na qualidade do contato, principalmente esse contato emocional que nós temos com os amigos que a gente convida para ir na nossa casa, com as pessoas que nós convivemos dentro da nossa casa, isso é muito importante, tá? E isso sim, pode ser visto no plano físico e no plano astral, olha que bacana, não é? Tem muita casa que você chega lá, tá cheio de tranca, você entra, tá brigando, é aquela confusão, ninguém tá falando nada com nada, tá todo mundo discutindo, não é? Não adianta nada ficar trancado lá dentro desta forma, tá? Muito bem, gente, vamos dar uma recapitulada em tudo isso que nós falamos? Eu vou te dar aqui agora sete motivos para você se motivar a buscar essa mudança de comportamento e realmente estudar um pouco mais essa questão de proteção energética, tá? Então eu vou enumerar sete situações aqui para você recapitular tudo o que nós dissemos e ao mesmo tempo te dar essa injeção de ânimo aqui. Então olha, primeiro, todo ataque psíquico ou parapsíquico, energético, espiritual, significa uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Nada é por acaso. As leis universais estão permitindo isso, faz parte do seu crescimento, faz parte do seu contrato de reencarnação, né? Quando você, isso aqui, eu brinco muito falando que quando você assina lá o contrato para reencarnar, você fica doido, né? Como criança que está entrando no parque, você está louco para reencarnar, para viver mais uma experiência aqui na terra e não ler todas as cláusulas, né? Então aí quando você chega aqui é que você vai começar a reorganizar tudo isso. Isso é bacana só para a gente descontrair aqui um pouquinho e perceber o quanto é bacana essa questão do entendimento do plano espiritual e como ele funciona aqui no plano físico, né? Então o item dois, gente, não existe vítima, né? Se a energia veio até você é porque você entrou nessa sintonia, ou seja, foi você que atraiu essa energia, você vibrou nessa energia, por isso aquilo veio até você. Então não tem vítima, não tem vilão aqui, né? Falando sobre isso. O item três, não crie campo de forças assim, aleatoriamente. Saiba para que e como irá criar esses campos, tá? Não adianta você sair para uma festa, tomar aquele comprimido, né? Aqueles dois comprimidos antes e depois tomar os dois depois e tomar dois litros de aguardente. com certeza o teu fígado vai chiar. Entendeu? Então presta atenção e comece a entender que quanto mais campos de acolhimento você criar, melhor será para você. Item quatro, gente. aprenda a dar respostas de cura, ou seja, aumente sua força pessoal, seu poder pessoal, seu sistema imunológico. É muito importante você cuidar do seu corpo, é muito importante você caminhar, é muito importante você ter uma experiência numa cachoeira, nas matas, tomar um banho de rio, isso é muito importante, ou seja, cuidar daquilo que você alimenta, cuidar dos seus exercícios diários, tudo aquilo que compõe o teu corpo físico, tá? É isso aí, é corpo, mente, espírito, não dá para a gente mudar isso. O item cinco, gente, processe a negatividade, tá? Principalmente de pessoas que estão ao seu redor, deixe essa energia fluir, essa energia não é sua, tá? Ela pode até passar pelo teu campo, porque o seu campo, como nós dissemos, o campo que é muito bom, é aquele que a energia flui por ele, né, e volta para a origem. Você sabendo que essa energia não é sua, deixa ela embora, ela vai passar por você e vai retornar para a origem. Então, processe essa negatividade entendendo o ponto de vista do outro, reconhecendo que o outro talvez não tenha recursos para sair de uma determinada situação em que ela está naquele momento, não é? Não chame ela de coitadinha, nossa, que pena, porque aí você está sendo arrogante, tá? Ela sim, ela pode sair daquela situação desde que ela queira, no momento que ela quiser, ela pode sair de lá, tá? Ela não é coitadinha, não. O sexto item, gente, procure quebrar essa frequência negativa de energias que não coadunem com as suas, tá? De que forma? Através da sua postura, através das suas mudanças internas, através de uma nova proposta que você agora, compreendendo, você pode manifestar. Olha que bacana isso, você tem agora uma grande oportunidade pela frente, tá? E finalmente, o item sete, né? Que é adotar também uma postura serena, uma postura que você possa expandir a sua consciência e compreender os verdadeiros motivos de estar sendo atacado energeticamente, caso isso aconteça, tá? Apesar desses ataques serem desagradáveis, é a oportunidade de você fazer uma grande pergunta, uma grande pergunta, o que eu posso fazer para me tornar um ser humano melhor? Faça essa pergunta pra você aí agora, o que eu posso fazer pra me tornar uma pessoa melhor? Legal? então aí, você tem sete motivos pra você ficar bem mental, emocional e espiritualmente falando, tá? Agora, pra não passar em branco, eu vou te ensinar dois exercícios, um tem dois que é o dois em um, tá? São sensacionais, são exercícios que faz parte do livro Defenda-se, O primeiro é no momento que você acorda, quando você acordar, imagine um grande oval de energia azul cobrindo todo o seu corpo, tá? Um grande oval de energia azul cobrindo o seu corpo, ok? Isso vai auxiliar na sua proteção de trocas de energias com pessoas, esse azul é o azul da proteção, tá? E ao mesmo tempo, o que você vai construir também? Tudo isso no plano mental, ok? Você vai usar a imaginação a serviço da vontade. Você vai criar um cinturão, cinturão preto na cor preta, em toda a região aqui do seu abdômen, que é do seu plexo solar, aqui na região do umbigo, tá? De fora a fora, de cintura a cintura. um cinturão largo, tá? Preto. Esse cinturão, ele vai te proteger dessa troca de energias de ambientes. E você pode até dar um comando, você estala o dedo e dá aquele comando assim, mude de cor quando for conveniente, estala o dedo, ok? Quando você estala esse dedo, que é um pulso eletromagnético, vai fazer com que isso se materialize do lado de lá, legal? Então, esse é o dois em um para quando você acordar. E observe como o seu dia fica muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais suave. Portanto, melhora a sua qualidade de vida, tá? E para dormir, gente? Como é que a gente faz? Quando a gente dorme, você sai do corpo, tá? sabe disso. E o corpo que sai é o duplo, né? É o corpo astral, também chamado corpo emocional. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar esse corpo astral, se você conhece os corpos sutis, é o corpo cinco, o primeiro é o espiritual e o cinco é o corpo astral, é esse corpo fantasma, que a gente vê como fantasma. Então, esse corpo, você vai transformá-lo num corpo prateado. Esse exercício vai fazer com que você se torne transparente do lado de lá enquanto você estiver projetado, tá? E claro, você vai evitar de ser atacado ou vampirizado caso esteja fazendo algum trabalho no astral. Legal? Então, olha aí, são dois exercícios, tem dois em um, né? São dois exercícios fantásticos que você pode fazer diariamente ao acordar e ao deitar e você vai perceber a mudança ocorrendo na sua vida. Mudança, claro, estou falando aqui sobre o aspecto energético e evidentemente que isso vai refletir no seu plano físico, tá? Legal? Muito bem. Tem muito mais exercícios no livro, gente, mas fazendo esses dois, com o tempo, você vai ver que o seu sono melhora, tá? Vai ser muito mais profundo, você vai se sentir mais revigorado, apesar de você continuar vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos, pelas mesmas pessoas lá que tem olho gordo, tem inveja de você, que injeta aquele mau olhado, né? Contra você, ou seja, pessoas que te vampirizam e que às vezes você nem está sabendo. você vai perceber que cada vez mais você vai ficar fortalecido, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Porque a cada dia você estará criando, fortalecendo mais esse condomínio espiritual que é você, tá? E o seu sistema imunológico também que é o teu corpo físico. Isso são duas coisas importantíssimas, tá? Mas não se esqueça de perguntar a cada dia pra você mesmo o que eu posso fazer para me transformar em uma pessoa melhor. Isso é muito importante. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final desse nosso encontro e desejo pra você excelentes energias e bioenergias e que transitem por nossos campos de força, por essas ondas maravilhosas de luz e que possam pela nossa qualidade energética melhorar o outro e principalmente melhorar a nós mesmos. muito obrigado e até uma próxima oportunidade. e até uma próxima